Oi pessoal, hoje é meu aniversário e eu tô tendo um dia muito bom com a minha família aqui em casa e agora é minha rotina da noite e eu tenho certeza que vai ser muito divertido. Se vocês quiserem ver tudo isso, vamos nessa! Mas antes eu vou dar um tempinho pra vocês darem o seu like e se inscreverem para não perderem toda a diversão! Então vamos esperar? E aí já se inscreveram? Daram o seu like? Então tá bom! Vamos lá! Então pessoal, a gente já vai começar! Estão prontos? Pronto! Então a gente vai colocar cola primeiro Ah, não precisa de muito, né? Hum, tá bom! Agora a gente vai colocar a tinta. Vocês podem usar as cores primárias, que são amarelo, azul e vermelho. Pode usar dourado ou vocês podem misturar essas cores para fazer cores diferentes. Eu queria verde. Então pra fazer verde, vocês vão ter que misturar azul e amarelo. Opa! E vai ficar verde? Aham! Opa! Ah, mas eu não vou querer o verde. Eu vou querer o vermelho. Eu posso colocar um pouco de dourado? Claro que pode! Ah, então eu vou usar o vermelho e vou misturar um pouco do dourado. E eu vou usar só o dourado, porque eu gosto de ouro. Então, vamos começar? Vamos! Uhum! Vamos lá! Agora a gente vai colocar a tinta. Não coloca muito, porque você não tem muita cola. Então eu vou pôr um pouquinho de amarelo. Tá bom? Hum, tá bom! E um pouquinho de azul. Bom, eu vou colocar o vermelho. Acho que tá bom. E um pouquinho do dourado. Só duas gotinhas. É. Pra dar um brilho. Gosto de brilho. E agora a gente vai misturar. Tá ficando verde mesmo. Hum! Hum... Não sei. Acho que eu vou colocar mais dourado. Se vocês acharem que precisa de mais, pode colocar mais. Acho que eu vou deixar meu amarelo bebê. Desse jeito. Parece manteiga, mas tudo bem. Eu achei que o dourado ia dar um brilho. Mas pra dar brilho, você pode colocar glitter. Oba! Então eu vou fazer isso. Se eu quiser, eu posso colocar mais tinta? Pode. Tá muito claro. Agora sim, hein? Tá ficando a cor que eu quero. Gente, tá ficando bonito, viu? Quem será que vai fazer o slime mais bonito? A Lelê? O vovô Luciano? Ou a vovó Mia? Eu não sei, hein? Por enquanto tá bem difícil de saber. Eu acho que eu vou experimentar com o vermelho. E daí eu vou colocar um pouquinho de azul. Pra fazer roxo. E vou misturar. Gostei desse roxo. Tá parecendo o meu bolo. Gostei. Lelê, você não acha que o meu tá muito rosa? Eu tô achando. Eu vou colocar mais vermelho. Olha, o meu tá da cor que eu queria. Em vez de clarinho. Acho que eu vou fazer ficar mais roxo. Gostei assim. E agora se quiser colocar glitter, pode colocar. Olha, a gente tem roxo. Tem preto. Laranja. E azul meio verde. Ou seja, verde e água. Eu vou colocar... Acho que eu não vou querer glitter no meu. Eu vou colocar um pouquinho de verde. Bem pouquinho. É tipo assim. Como é que abre isso? Ah, entendi. Entendeu? Foi muito? Não sei. O que você acha? Eu acho que tá bom. Ah, ficou legal, hein? Bem levinho. Eu vou escolher o roxo. Hum, deu um pouquinho de brilho. Hum, deu um pouquinho de brilho. Nossa, tá bonito mesmo. Quer saber? Acho que eu vou colocar um pouquinho desse brilho, porque eu adoro essa cor. Só um pouquinho. Uh, até que ficou bonito, hein? Gostei. Todo mundo já acabou de colocar o glitter? Já. Agora, existe um tipo de slime que se chama slime fluffy. Que ele fica tipo uma nuvem. Hum, hum, hum. Aí você coloca creme de barbear. Se você quiser, você não precisa. Tá bom? Eu amo slime fluffy. Então, eu com certeza vou colocar. Posso colocar? Pode. Então. Vai ficar bem fluffy. Pôs muito, é? Pode colocar bastante. Eu também vou querer. Deixa eu ver o que ele tá fazendo com o dele. Nossa, ficou cheiroso. Eu acho que ele pôs muito. Gente, fica um slime cheiroso. Não fica só fluffy. Ele fica fluffy e cheiroso. Eu vou colocar mais. Vou fazer igual. Mais um pouquinho. Prestem atenção. Tcharam. Pra virar um slime, você tem que ativar com o ativador. Tá. Você tem que colocar bem pouquinho. Se você colocar muito, vai ficar que nem uma pedra. Então, você vai colocando de pouquinho em pouquinho, até ficar da textura boa que você consegue brincar. Que não grude mais na sua mão. Mas também que não fique que não fique que nem uma pedra. Tá bom? Tá bom? Você coloca primeiro e depois a gente tenta fazer. Você só aperta uma vez. Tá vendo? Vim. Aí, você vai misturar. E vai ficando com a textura do slime. Quando ficar com a textura do slime, vai começar a grudar com o resto do pote e vai, tipo, limpar o pote automaticamente e você vai poder ir pra cima e vai esticar. Ele vai ficar esticando. Ó, tá vendo? Você tem certeza que isso vai dar certo? Aham. Eu só vou acreditar vendo. Posso colocar também? Pode. Só apertar aqui. Aperta aqui. E aperta só um pouquinho. Vai assim. Isso. Ele tá ativando? Aham. Eu também vou tentar. Eu vou por mais que o meu ainda não tá dando liga. Eu vou colocar mais um pouco. Eu tô colocando bem de potinho. É assim que ele vai ficando. A gente vai esticando. Olha, o meu tá meio que começando a descolar. Gente, o meu tá descolando. Ó. Calma aí, tem que esticar pra cima. com a colher. Tá indo bem. Tá indo bem. Uhul. E ovo? Gente, o meu tá colando na tigela. Ixi. Mas tá esticando. Isso é bom? Uhul. Tá começando. Então vou continuar. Não. Ah. Não. Não. Ah. Até que parece bom. Eu acho que o meu agora deu certo. Ó. Tirou toda a cola. Tá vendo? Já posso pegar na mão? Já posso pegar na mão? Posso tentar. Ou ainda não? Posso tentar? Posso tentar? Posso tentar. Aí, ó. meu primeiro slime. Mas eu acho que não tá no pouco, não. Já vai. Ai. Eu não sei, mas eu acho que não tá dando certo, não. Eu acho que o seu não tá dando certo, não. Eu não tô com coragem de colocar, não. Vai. Só coloca o dedo, então. Mas ele gruda no dedo. Eu sei. E é pra grudar? É. Mas não pra grudar tanto que não dá pra você não ficar mais tirado. Assim? Ah, não. Um pouquinho mais de ativador. Gente, quando eu assisto o vídeo, parece que é tão fácil. Parece mais fácil. Olha só. Ainda não tá bom, ó. Ele tá muito grudento. Pessoal, olha só. Meu slime tá pronto. O meu também, ó. Quase pronto. Uh, que ótimo. É, eu acho que o meu não tava pronto. Eu acho que ele não estava pronto. E eu coloquei na minha mão. Agora tá no ponto. E não acredito, viu? Funcionou. Meu primeiro slime. Pessoal, todo mundo terminou. E olha só, o meu. Ficou roxo, bem bonito. Vai esticando. Tá muito bom de brincar. E não tá muito grudendo. O meu primeiro slime ficou verde, ó. Ele tá com uma consistência muito boa. Ó. Não tá grudando. Muito. Só um pouco. Mas ele tá bom. Eu acho que pra um primeiro slime. Não sei. Eu acho que dá pra tirar aí uma nota boa. E esse aqui, ó. É o meu. Tá esticando. E eu gostei. Porque ele ficou rosa. E, ó. Cheio de glitter. Olha só, pessoal. Começa assim, ó. Faz uma bola. Você slime. Deixa na mesa. E pode amassar um pouquinho. Só um pouquinho. Bem leve. Tem que não fazer grudar na sua mão. Aí, você vai pegar três dedos. E vai fazer isso. Pode fazer em todos os lugares. Não é gostoso? Aí, você pode dobrar e... Isso se chama clique. Isso se chama clique. 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 Você pode ir dobrando. Clique. 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 Quanto mais fundo o seu dedo for, mais clique vai dar. Agora, eu vou ensinar vocês a fazer esse truque. Estica seu slime. Você vai colocar no meio e embaixo. Aí, você vai esticar no meio e embaixo. Estica no meio e embaixo. No meio e embaixo. Pode ser assim também. Tem dois gentes diferentes. Você pode esticar, colocar no topo e pegar embaixo. Ou você pode esticar, colocar no meio e colocar pra baixo. Ah, no meio e embaixo. Olha. Eu não tenho esse talento. Aí, você aperta. Isso, conseguiu, conseguiu. Conseguiu. E aí, eu aperto. Tá gostoso, né? Tá vendo? Agora, tem um truque um pouco difícil. Você vai deixar a maioria desse slime pra baixo. Você vai fazer isso e você vai, pá. Nossa, sim. Vai. Aí, você vai ter reto. Nossa, isso é difícil. Três, dois, um e pá. Ah, é. Três, dois, um. Estica. Tem que abrir. Três, dois, um e... Olha lá, ó. Três, dois, um e... É. Agora, você é aberta. Vamos fazer barulhinho. Três, dois, um e... Yeah. Pessoal, a gente já brincou bastante de slime. E agora, eu vou preparar o jantar. Eu vou fazer pizza junto com o meu vovô. E o que a gente vai fazer primeiro? Lavar as mãos. Tum-tum. 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 E agora que as nossas mãos estão bem limpinhas, a gente vai começar a fazer a pizza. Bom, então a primeira coisa, nós vamos colocar, espalhar o molho na massa. Vamos lá. Eu acho que essa quantidade é suficiente. Bom, agora a segunda parte, vamos colocar um pouquinho de presunto, só para dar uma temperada. Agora vamos pôr o queijo? Vamos. Então, vamos lá. Vai pegando e soltando em cima. Toda a pizza. Nossa, isso está indo bem. E vai ser uma mistura de mussarela com o cheddar. Que bom, porque eu gosto dos dois. Agora nós vamos colocar as deliciosas azeitonas. Você não gosta muito, né? É. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar as azeitonas em uma parte da pizza. E vou deixar uma parte sem, que vai ser a sua. Tá bom. Pode ser? Agora a gente vai colocar os tomates. Vou te colocando. Beleza. Agora a gente coloca um pouquinho de azeite. De preferência em cima de cada tomatinho, para ele já ficar bem temperadinho. Vou te pôr. E agora, para finalizar, o orégano. Agora, o meu avô vai colocar no forno e daqui a pouquinho já vai estar pronto. Hum, que delícia, hein? Pessoal, a pizza está pronta. E parece bem deliciosa. Mas sabe o que eu amo fazer? Eu amo colocar espinafre. Que fica saudável e dá um gostinho bom. E agora eu vou comer. Hum. Pessoal, eu já terminei de comer a pizza. E agora é a hora do parabéns. E eu vou cantar junto com a minha família. Mas já que não dá para a gente se encontrar, eu vou fazer pelo WhatsApp. Parabéns para você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Letícia! Letícia! E para quem vai? Para quem vai o primeiro pedaço? Olha, eu vou fazer em qualquer ordem os pedaços, porque eu amo todo mundo igualmente. Mais um desenho. Cuidado que ela não derruba. Olha, eu já vi um vídeo que ela derruba, viu? Ela tem prática, tem um vídeo que ela derruba. Vai. Olha, quase. Quase. Quase que ela derruba. Tá. Olha. Agora eu vou provar o bolo. E eu vou provar essa parte com recheio de brigadeiro. Hum. Em três, dois, um e... Hum. 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 Ah, ficou muito bom. E agora para finalizar o meu aniversário, os presentes. Yay. Primeiro esse. Esse é da vovó e do vovô. Estão vendo alguma coisa. Scrunchies. Pessoal, olha só. Dá para ser uma pulseira. E também dá para você amarrar seu cabelo. Olha só. Olha só. Eu adoro esses. É um kit. Tem esses daqui que são brilhantes. Bem bonitos, hein? E esses daqui que são fofinhos. Oh, que delícia. Ui, eu amei. Obrigada, vovó e vovô. Oh, de nada. Você merece. Agora esse daqui é meu. Para você. Yay. Uma coisinha para você passar tempo. Yay. Livros. Olha. A magia do unicórnio. Que lindo. Parece muito legal. Rapunzel. Espera aí. Ah, esses são aqueles livros que interagem com você. Que você pode fazer suas próprias escolhas. Que legal. Eu nunca tive um desses livros antes. Ai, estou muito ansiosa para ler. E também tem outro livro. Eu amo ler. Muito obrigada, mamãe. De nada. Eu sabia que você ia gostar. O primeiro presente é para você usar. Esse daqui é para você brincar. Uh, que legal. Espera aí. Dixit. Eu amo esse jogo, pessoal. À tarde, eu tenho que ficar um tempinho extra na escola. Aí eu sempre jogo esse jogo. E eu vou contando para minha mãe todas as vezes que eu jogo. Eu acho que ela contou para a minha avó e para o meu avô. Muito obrigada. E agora, o último presente. Que também é para você passar tempo. Uh. Uh. Hã? Hã? Oi? Espera aí. Ukulele. Será que é um ukulele mesmo? Meu bebê. Que lindo. Que lindo. Ai, é lindo. Muito obrigada, mãe. De nada. Pessoal, eu amei esse ukulele. Eu vou aprender a tocar várias músicas e vou postar lá no meu canal de música. Bom, pessoal, foi isso. Esse foi o meu aniversário. Eu espero que vocês tenham gostado porque eu amei. Um beijão para todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Foi muito legal. Para você se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima. E se você quiser mais diversão, clique em um desses vídeos que estão aparecendo aqui na tela. E se inscrever, é só você clicar nessa bolinha que tem a minha foto aqui em cima.